Olá, estamos de volta com o nosso tema E, para a segunda parte do nosso tema falando sobre câncer e câncer relacionado ao trabalho. Vamos lá? Sou José Marcelo Penteotto, médico do trabalho, perito judicial, proprietário do Instituto Imersão, da Medsafe Solution, e nós vamos dar continuidade, então, ao nosso tema sobre câncer e sobre câncer relacionado ao trabalho. Falamos na aula anterior sobre como que aparece um câncer e agora vamos falar sobre o que pode causar o câncer, tanto do trabalho quanto não. Então, vocês podem ver nesta figura, de 10 a 20% das causas de câncer são hereditárias e 80 a 90% são causas ambientais. Então, o ambiente é grande responsável aí pelas causas de câncer no Brasil. Temos aí os fatores de risco, então, para causar câncer. Vocês podem observar na figura, 30% das causas de câncer estão relacionadas ao tabagismo, o simples ato de fumar é a maior causa de câncer que existe no mundo. Na mesma proporção, 30% das causas de câncer é a alimentação. Os fatores hereditários, então, responsáveis aí de 10, 15 a 20% das causas. E olha só que interessante, o câncer ocupacional, ele chega a atingir aí de 4 a 10%. O resto estamos dividindo aí sobre infecções, poluição, radiação ultravioleta, entre outros. A maior causa de câncer nos homens é, com certeza, o câncer de próstata, e nas mulheres a maior causa é o câncer de mama. Seguido do câncer de próstata nos homens, nós encontramos o câncer de pulmão, câncer de intestino e estômago. Nas mulheres, nós temos seguida o câncer de mama, câncer de intestino, colo de útero e pulmão. Nós não falamos estatisticamente sobre a questão do câncer de pele, porque nós não temos dados estatísticos específicos, mas nós sabemos que quando a gente, toda vez que a gente está falando aqui sobre causas de câncer, a gente está excluindo os cânceres de pele, carcinoma vasocelular e carcinoma espinocelular, que são disparado aí a maior causa de câncer que existe, tanto no Brasil como no resto do mundo, tanto para homens como para mulheres. Então, o tabagismo, ele é reconhecido como uma doença crônica, causada, então, pela dependência da nicotina, e ele está relacionado com um monte de tipo de câncer. Vocês podem ver aí na figura, leucemia, câncer de bexiga, pâncreas, fígado, colo de útero, esôfago, rins, laringe, boca, faringe, estômago, cólon, intestino, traqueias, brônquios e pulmão. Então, o tabagismo, ele é causa aí só as mortes crasonadas anuais pelo tabaco. Nós temos aí, a maioria aí, 35 mil mortes acontecendo aí por doenças cardíacas, outras por doenças pulmonares obstrutivas crônicas e 26 mil por outros tipos de pulmão e 23 mil por câncer de pulmão. Então, o tabagismo realmente é um grande vilão aí das doenças, tanto cardiovasculares quanto as doenças neoplásicas. Além do tabagismo, a alimentação também pode ter um papel importante na formação desses tumores, onde nós podemos falar sobre fatores de proteção e fatores de risco. Os fatores de risco é o excesso de ingestão de gorduras, conservas, piques, alimentos defumados. Então, a maior incidência de câncer, por exemplo, tanto no Chile quanto no Japão, que são áreas vulcânicas, onde você tem muitas nitrosaminas, tem maior índice de câncer de esôfago de estômago, né? É alta temperatura, então é um fator de risco na alimentação relacionado aí a câncer de esôfago. E fatores protetores, como todos nós sabemos, maior ingesta de hortaliças, legumes, e quanto mais fibras alimentares a gente digerir, é melhor. O câncer, além do tabagismo, que é a principal causa junto com a alimentação, também é causado por hereditariedade. Então, alguns cânceres hereditários, hoje já sendo relacionados, câncer de mama, câncer de ovário, intestino, próstata, câncer de estômago, rim, melanoma, retinoblastoma, então são todos os cânceres aí onde você tem uma mutação genética de origem familiar. Então, toda vez que você tem esses tipos de câncer na sua família, você deve buscar e fazer os exames preventivos com uma maior periodicidade possível, a fim de detectar alterações precoces aí para você ter o seu tratamento. Tabagismo é causa de câncer, alimentação é causa de câncer, hereditar é causa de câncer, e infecções. Nossa, infecção? Sim, infecção pode causar mutação na célula, e causando mutação nessa célula poderá levar ao câncer. O mais comum é o câncer de cólon de útero, que ele está relacionado com a infecção pelo papiloma vírus humano, o famoso HPV. Não é isso? Todos nós sabemos, então, hoje a alta relação das infecções do HPV é relacionado com câncer de cólon de útero, assim como a ericobacter pylori, que está relacionada com a bactéria que está no estômago, está relacionada aí com o câncer gástrico e com o linfoma gástrico. Nós sabemos que pacientes com hepatites, hepatite B e hepatite C, têm uma maior possibilidade de desenvolver hepatocarcinoma, que é o câncer de intestino. Diversos outros aí, herpes vírus, vírus Epstein-Barr, vários outros tipos de vírus, infecções por vírus, que podem ocasionar e levar aí ao câncer. E, obviamente, as radiações, principalmente as radiações solares, exposição solar excessiva, pode levar ao câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma espinocelular e basocelular, que é o tumor mais frequente aí em ambos os sexos. Lembrar que também as radiações ionizantes da solda, que nós vamos falar, quando nós falarmos de causas ocupacionais. E, por fim, que é a nossa finalidade aqui da nossa aula, é dizer que câncer pode estar relacionado com o ambiente de trabalho. Então, exposição principalmente aí a produtos químicos. Então, quais são os riscos que nós temos para câncer? Por exemplo, trabalham com o amianto, que é o asbesto, a sílica, solventes aromáticos, como o benzeno, metais como o níquel e cromo, radiação ionizante, por exemplo, da questão da solda ou do próprio raio-x. E produtos químicos, como cádimo, formaldeído, ácido sulfúrico, berílio, entre outros, poderão, estão relacionados com diversos tipos de câncer. E lembrando aí, também não podemos deixar de lembrar a questão dos agrotóxicos. E aí eu convido vocês a participarem, inclusive, da nossa aula do Instituto Imersão, que vamos estar fazendo aí no Brasil todo, que é a atualização sobre agrotóxicos. Que é uma aula maravilhosa, que fala de todos os problemas relacionados aí, não só com o trabalho com agrotóxico, mas a ingestão de agrotóxico aí na nossa vida diária. Então, também, os agrotóxicos estão relacionados aí à exposição ao câncer. O câncer mais comum que nós temos, inclusive relacionado ao trabalho, é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele está relacionado à exposição com o tabagismo. Por quê? Porque a fumaça do cigarro possui substâncias cancerígenas. O que nós temos lá? Hidrocarbonetos aromáticos, aminas aromáticas, formaldeído, nitrosaminas, compostos orgânicos. Tem várias substâncias cancerígenas aí dentro do pulmão. Então, o câncer de pulmão está relacionado com o tabagismo. Entretanto, do ponto de vista ocupacional, nós temos como causa de câncer de pulmão, por exemplo, o asbesto, que é o amianto, é o principal carcinogênico ambiental. A Anayoshi informa, veja bem, que uma exposição irá causar cinco mortes por câncer de pulmão em cada mil trabalhadores expostos. Então, a cada mil trabalhadores que foram expostos ao amianto, nós teremos cinco mortes aí por câncer de pulmão. E essa morte, essa incidência de câncer de pulmão, obviamente está aumentada nos casos em que as pessoas fumam. Então, a associação de tabagismo com a exposição ao amianto aumenta ainda mais a causa de câncer de pulmão. E o amianto, ele está lá na solatela de amianto, pastilhas de freio, tecidos de amianto, caixa d'água, etc. Olha só que interessante esse dado. O risco de câncer de pulmão associado com a exposição combinada ao amianto e a fumaça do cigarro parece ser multiplicativo. A exposição ao amianto na ausência de tabagismo foi associada a um risco de seis vezes mais de câncer de pulmão. O tabagismo sem o amianto aumenta em 11 vezes o risco de câncer de pulmão. Ou seja, se você só está exposto ao asbesto, aumenta em seis vezes a sua chance de ter câncer. Se você só fuma, aumenta em 11 vezes a chance de você ter câncer de pulmão. E quando você tem os dois, a associação dos dois, ele aumenta em 59 vezes. Olha só. Então uma empresa que trabalha com amianto, além de tudo, tem que fazer programa para a eliminação do tabagismo nos seus funcionários. Outra causa de câncer de pulmão é a exposição ao radônio, que é da mineração do urânio. Ela é a segunda maior causa para desenvolvimento de câncer de pulmão, ficando apenas atrás do cigarro. O radônio é um gás radioativo que é liberado do solo, em regiões ricas desse minério. O Brasil tem a quinta maior reserva mundial deste radônio. Ele é normalmente produzido por rochas, pedras ornamentais e granitos, em maior ou menor grau. E você identifica hoje a presença do radônio em uma cidade de São Paulo, por exemplo. Olha só, uma empresa chamada Conforlab, especializada em avaliações ambientais, realizou um estudo na cidade de São Paulo, e vocês vejam esse mapa que está aparecendo para vocês, identificou diversos locais com concentração de radônio nos limites de recomendação da UZEPA. Então, ela descreve em seu site, ao contrário de que muitos pensam, existe radônio no Brasil e em todos os lugares. Assim como temos monóxido de carbono, temos também radônio. A dúvida que devemos levantar não é se há radônio em ambientes confinados, porque isso tem mesmo, não tem jeito. Mas sim, o quanto que há de radônio nesses ambientes. Esse radônio aí, ele está presente em qualquer material geológico. A terceira causa de câncer de pulmão, que pode estar relacionada ao trabalho, nós vamos estar falando dos hidrocarbonetos aromáticos, que são aqueles que contêm até o benzeno, e que vamos falar principalmente, então, do benzeno. Além do benzeno, são também hidrocarbonetos aromáticos, chileno, tolueno, etilbenzeno, comeno e diversos outros desses. A principal obtenção desses hidrocarbonetos aromáticos está com o petróleo, ou ainda também no alcatrão da ulha, que é um tipo de carvão mineral. Então, todos os produtos derivados do petróleo têm hidrocarbonetos aromáticos, e aspiração de névoas, fumos desses hidrocarbonetos, poderão ocasionarem câncer de pulmão, bem como o contato com a pele poderá levar ao aparecimento de câncer de pele. Outra causa de câncer de pulmão relacionada ao trabalho está a exposição acílica, que é o quartzo, que está presente na areia. É o mineral mais abundante da terra. Nós vamos encontrar a exposição acílica, por exemplo, no jateamento de jato de areia, hoje já não é mais permitido, né? Mas trabalhadores da fundição, produção da farinha de sílica, produção de areia, trabalho com concreto, cerâmica, base de sílica, as marmorarias, corte de pedra natural, artificial. Então, você tem vários trabalhos com exposição acílica. E a IARC concluiu em 97 que existem evidências suficientes de carcinogenicidade da sílica cristalina na sua forma de quartzo com as fontes ocupacionais. Além da sílica, do asbesto, do radônio, nós temos como causa de câncer de pulmão o arsênio. O arsênico foi muito utilizado no passado, inclusive como remédio. Você tinha os compostos arsênicais, né? O pessoal tomava arsênico para rúlcera, usava arsênico em tônico de cabelo, etc. Hoje ele é utilizado aí como conservante de pele, de peles e de madeira, né? E como inseticidas, mas já está abolida a questão do inseticida. Juntamente com o cobre e crômio, o arsênico é usado como conservantes de maneira. Causa câncer de pulmão, assim como o cromo causa o câncer de pulmão. O cromo hexavalente, que é um tipo de câncer que está na indústria galvânica, todas essas peças em que necessita banhos de zinco ou painéis com circuitos integrados, que utilizam, então, o cromo no seu ambiente de trabalho, está relacionada, então, aí a possibilidade de câncer. Normalmente uma indústria galvânica vai utilizar banho de cromo, de zinco, de níquel. São todas substâncias cancerígenas relacionadas a câncer de pulmão. Então nós temos que ficar muito de olho aí nessas substâncias. Bem como o cádmio. O cádmio também é um outro elemento químico relacionado a câncer de pulmão. E a sua utilização é muito comum na questão de soldagem com eletrodos, né? Além da fábrica de bateria, etc. e tal. Mas existe muita questão do soldagem utilizando eletrodo com cádmio, que é câncerígeno para pulmão. Lembrar as mulheres aí da famosa chapinha com formol que tinha antigamente. E que o formaldeído é uma das grandes causas aí de câncer de pulmão, assim como berílio, etc. e tal. Um tipo de câncer de pulmão é chamado mesotelioma, que é uma doença da pleura, que é aquela capa que cobre o pulmão. Esse mesotelioma da pleura, ele é patognomônico, significa que ele é causado especificamente para as pessoas que têm contato com asbesto. Lembra que eu falei das bênçãos lá atrás, do amianto, que é da caixa d'água e tal. Ele está relacionado então aí com a doença de pulmão chamada mesotelioma de pleura. Outro câncer que está relacionado ao trabalho é o câncer de cavidade nasal. Então o câncer de nariz está relacionado à exposição principalmente a cromo, níquel e poeiras de madeira. Então a indústria galvânica tem a famosa úlcera nasal, úlcera de septo nasal por exposição ao cromo. Está relacionada também aí a questão do câncer de nariz pela exposição. Câncer de laringe também vai ter a mesma, também pode ser ocupacional. Está relacionado lá também com os hidrocarbonetos aromáticos, com o amianto, com algumas poeiras de madeira, com exposição ao cromo e ao asbesto, no caso de trabalho com peles, fuligene de carvão. Lembrar ainda dos solventes orgânicos e que os solventes que estão presentes em agrotóxicos, que podem causar esse tipo de câncer. Assim como o câncer de bexiga, a principal causa de câncer de bexiga é o tabagismo, com certeza. Mas existe em relação com o trabalho, principalmente aí a exposição às aminas aromáticas, ao benzeno, ao cromo, aos agrotóxicos, a esses hidrocarbonetos aromáticos, aos óleos. Trabalhadores da agricultura, da construção, indústria têxtil, do alumínio, da borracha, tinturas, corantes, trabalho em gráfica, tudo isso são exposições que podem, então, estar relacionadas com câncer de bexiga, que pode ser uma doença ocupacional. O angiosarcoma de fígado, ele é uma doença muito rara, mas ele tem uma ligação muito forte com a exposição ao cloreto de vinila e também ao arsênico. Cloreto de vinila é a matéria prema com a qual se produz o plástico, e ele pode aparecer depois de 20 anos da exposição. Então, a angiosarcoma de fígado, toda vez que você tiver um caso desse, é importante analisar a relação íntima com a exposição ocupacional. O câncer de pele, a gente já comentou, o câncer de pele não melanoma, o carcinoma espirucelular, base do celular, está relacionado, então, às exposições, às radiações ultravioletas. Lembrar também dos cânceres hematológicos, como as leucemias. As duas principais formas de leucemias que estão relacionadas com o câncer é a leucemia linfocítica aguda e a mieloide crônica. Então, são dois tipos de leucemias que estão relacionados aí com a exposição no trabalho. Qual a exposição? Principalmente a radiação ionizante, os radiologistas e trabalhadores da indústria nuclear e seus militares e causadas também pela exposição ao benzeno. Então, toda vez que você tiver exposição ao benzeno, existe a possibilidade aí de ter uma leucemia linfocítica aguda e crônica. E os agrotóxicos, a relação de agrotóxicos com o câncer. Então, nós temos cânceres hematológicos, por exemplo, linfoma, mianoma múltiplo, alguns pesticidas, todos relacionados aí, a questão hoje também até dos herbicidas, também relacionados a alguns tipos de câncer. Então, o agrotóxico é uma das grandes causas aí de câncer relacionada ao trabalho. Tudo que eu passei aqui para vocês, nós vamos ter um curso mais aprofundado, um curso online lá pelo Instituto Imensão, mas eu queria só passar as bibliografias de que a gente passou. Esse tratado de Oncologia são os livros que a gente tem utilizado para falar sobre câncer, câncer ocupacional, o Current Diagnóstico e Tratamento, Medicina Ocupacional Ambiental, tem muita coisa relacionada a câncer, relacionada ao trabalho. As próprias informações do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, as informações que nós temos do Ministério da Saúde, vigilância do câncer relacionado ao trabalho e no ambiente, informações que nós trazemos do BMG Best Practice, que é uma das melhores publicações aí sobre tudo relacionado na área da medicina, o Manual MSD, versão para os profissionais de saúde, sobre doenças também. Por fim, gostaria de lembrar principalmente aos médicos do trabalho, quando a gente fala de câncer hoje, que na nova NR7, NR7 2020, existe o anexo 5, onde fala a exposição a agentes cancerígenos. E lá diz o seguinte, você vai ter que, como médico do trabalho, informar dentro do seu aso a exposição a agentes cancerígenos. Apesar do anexo só falar sobre radiação ionizante e benzeno, a informação desse novo anexo é, da mesma maneira que você, o que você deve constar nos seus asos? Além da aptidão para a função, algumas aptidões específicas. Por exemplo, se a pessoa trabalha em altura, você tem que constar obrigatoriamente no seu aso, apto para também o trabalho em altura. Trabalho em espaço confinado, você tem que constar no seu aso, apto para o trabalho confinado. E você vai ter que constar no seu aso que existe exposição a substâncias cancerígenas. Você vai ter que constar isso a partir de março de 2021, dentro do seu atestado de saúde ocupacional. Era isso que eu queria falar sobre câncer. Agradeço a vocês aí. A gente trouxe algumas linhas gerais na parte 1 sobre câncer, na parte 2 sobre câncer relacionado ao trabalho. E nos nossos cursos online nós podemos aprofundar em cada uma dessas doenças. Muito obrigado, até a próxima, até o próximo Tema E.